Antes de começar essa incrível lista de jogos, tem recado muito rápido, chega de ficar com bunda grande no sofá, já pensou de aprender a criar jogos e ganhar dinheiro com isso, veja vídeo todo. Galera, sei se vocês sabem, mas a indústria de jogos cresce muito, para celulares, pc e muito mais, então se você tem vontade de criar jogos, não é caro, esse curso é muito barato mesmo galera, eu vou deixar o curso, vai aparecer o valor do curso aí na tela para vocês, caso vocês interessarem galera, eu recomendo vocês comprar pelo link abaixo aqui, assim dá uma moral pelo canal, é firmeza? Galera, esse curso vocês vão aprender a criar 6 jogos, vão criar jogos completos, é um curso muito top, é melhor do que muitos cursos que tem por aí, que você paga uma fortuna por uma parcela só, e esse curso você paga a única vez esse valor, e ele é seu completamente, ele é seu, para você usar qualquer hora e fazer qualquer hora. Ah, mas programação é difícil, não galera, programação não é difícil se você estudar ela, entendeu? Não tem segredo, se você estudar todos os dias, você vai conseguir virar um criador de jogos. Galera, eu vou deixar o link aí para vocês, se caso vocês interessarem, dá uma olhada lá na página de venda, você vai ver tudo explicadinho por detalhes de tudo como o produto funciona. Firmeza? Vamos para o vídeo? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.